E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre exame de suficiência Mais especificamente sobre o primeiro exame de suficiência do ano de 2018 Que finalmente vai acontecer Agora, no domingo, dia 17, pelo menos 66 mil bachareis vão fazer o exame de suficiência em todo o Brasil A prova vai ser aplicada das 9h30 da manhã até 13h30 da tarde, horário de Brasília E se você está um pouco nervoso e vai fazer o primeiro exame de suficiência, estou aqui para dar algumas dicas para você Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje E já vai deixando seu gostei Clique no botão inscrever-se E ative todas as notificações para poder receber mais vídeos como esse aqui Bom pessoal, sem mais enrolação, bora para o vídeo Caramba, já estava na hora Bom pessoal, estou vestido aqui desse jeito, porque está fazendo muito frio Então estou igual a um esquimó Mas eu estou muito feliz por dois motivos aí O primeiro é esse que vocês podem ver aqui Estamos com um canal já com 143.508 inscritos e não para de subir E hoje chegamos aí num recorde de 10 milhões de visualizações Eu jamais imaginaria que lá atrás, quando eu comecei a fazer resoluções de questões para o exame de suficiência Chegaria em um número tão absurdo, tão colossal assim né É muito inscrito, gente acompanhando no Brasil inteiro Acabou de subir mais um e ainda por cima 10 milhões de visualizações Espero que isso aqui seja só o começo né Então decidi trazer dicas para você que está fazendo o exame de suficiência pela primeira vez Ou que está fazendo pela segunda vez Sabemos que mudou a banca recentemente Agora a banca é a Consulplan Nossa, acho que eu pronunciei errado É Consulplan Para quem não sabe, o exame de suficiência é uma exigência para obtenção do registro profissional na categoria de contador Conforme a lei número 12.249 de 2010 Com regulamentação da resolução número 1486 de 2015 Andei pesquisando lá no site da Consulplan E vai ser muito parecido com uma das edições anteriores dos outros exames de suficiência Vai ter 50 questões aí para você poder resolver Questões variadas, que vai desde contabilidade geral Contabilidade de custos, ética, auditoria E aquelas outras de sempre que sempre caem Provavelmente eles não mudaram muito por exigência do próprio Conselho Federal de Contabilidade Que é manter mais ou menos o padrão Apesar de mudar a banca Todo exame de suficiência gera bastante preocupação Porque tem um altíssimo nível de reprovação dos candidatos Não sei exatamente como vai ser com essa nova banca Mas a gente sabe que na banca anterior Muita gente reprovava no exame de suficiência Por exemplo Na análise da média de aprovação do total de candidatos inscritos de 2011 Início dos registros disponibilizados Até a prova do segundo semestre de 2017 Apenas 35,87% obteve aprovação Segundo números disponibilizados no site do próprio Conselho Federal de Contabilidade 433.221 candidatos foram submetidos às provas aplicadas no exame de suficiência Realizados entre os anos de 2011 até 2017 Deste total 273.905 pessoas foram reprovadas E 159.316 aprovadas Ou seja Um altíssimo nível de reprovação Apesar do número de reprovação ter caído conforme os anos Ainda assim muita gente reprovou Por isso também eu decidi abrir esse canal Onde eu sempre compartilhei com vocês Como que resolve questão Dando dicas para o exame de suficiência e muito mais Muita gente inclusive passou no exame de suficiência Só acompanhando o canal aqui Então se você é estudante de ciências contábeis E conhece o canal Mas o seu amigo da sua sala não conhece Passe para ele o Contabilidade TV Aqui sempre teve dicas aí De como passar no exame de suficiência De como ir bem nas provas Enfim Inclusive aula prática da contabilidade do dia a dia E outros assuntos Hoje em dia eu estou falando sobre empreendedorismo Uma coisa mais prática aí também Hum, é mesmo Bom pessoal Não é novidade para ninguém Que o exame de suficiência sempre reprovou muita gente aí né Quem está estudando E que tem bastante tempo para estudar Eu sempre dou aquelas dicas clássicas Estude aí contabilidade geral né Essas matérias como balanço patrimonial DRE DFC DVA São sempre matérias que caem Como depreciação Isso aí é clássico cair Também é importante conhecer os CPCs Que são os comitês de pronunciamento contábil Como terceira dica eu dou para vocês aí Estudar o código de ética Que é uma matéria bastante simples aí Bastante intuitiva E que te garante bons pontos aí A quarta dica que funciona muito para estudar É utilizar questões de exame anteriores Ou até questões de concurso público Sobre os temas que sempre estão caindo no exame de suficiência Apesar da banca ser diferente Os temas são os mesmos Então não tem como cobrar assim De uma maneira tão diferente De que uma banca vai cobrar Afinal né Balanço patrimonial se faz do mesmo jeito Independente se a banca cobra de um jeito ou de outro Ele sempre vai ter que bater Ele sempre vai ter que fazer do mesmo jeito Então é tudo a mesma coisa É mais ou menos Ou pelo menos muito parecido né Então é muito importante você fazer bastante exercício Seja utilizando questões anteriores Seja utilizando questões de concurso público A quinta é ler bastante o edital né Muita gente acaba desprezando esse documento tão importante Porque o edital ele mostra certinho o que vai cair na prova E muita gente não dá valor nisso Mas isso aí é muito importante Quando você lê o edital Você sabe como que a banca vai cobrar E o que que eles vão cobrar Então é muito importante ler o edital E a dica mais clássica de todas né Acompanhar o canal Contabilidade TV no YouTube O maior canal de contabilidade, empreendedorismo e educação financeira Aqui do YouTube né Então essa é uma dica Bom essas dicas porém elas são valiosas Para quem vai fazer o exame de suficiência e tem um longo prazo né Agora se você vai fazer a prova logo agora Nesses dias Eu recomendo você fazer o que? Cara no dia anterior não adianta você ficar estudando que nem um louco O que você tinha que estudar Você estudou até agora Não adianta você querer repor tipo assim Cinco anos, quatro anos, três anos Em um dia só Você não vai conseguir Então no último dia eu recomendo você descansar Relaxar Apesar de tudo você já fez o que tinha que fazer né Agora você vai ter que ir com o conhecimento que você está Só que com a cabeça tranquila e descansada Então no último dia é sempre recomendado Você dormir bem Você comer bem Você desligar da prova Botar a cabeça para descansar Para poder ir tranquilo né Já que no dia você vai ter que acordar cedo Vai ter que estar descansado E tem que claro né Estar na sua melhor condição física E intelectual para fazer a prova Então como último dia eu recomendo mais você descansar mesmo Cara é a melhor coisa que você tem a fazer No máximo, no máximo você dá uma revisada assim Mas é bem pouquinho viu Não deixe para ficar se matando até altas horas da madrugada Perto da prova aí No mais já tem vários vídeos aqui no canal Onde eu dou várias dicas para você passar no exame de suficiência Inclusive eu vou deixar um link aqui Para você ver a minha experiência no exame de suficiência Quando eu fiz E é muito importante a gente poder compartilhar esse conhecimento Bom pessoal Vou te desejar boa sorte Você que vai fazer a prova Agradecer pelas mais de 10 milhões de visualizações Aqui no canal no YouTube E também aos 143.518 inscritos né E não para de subir Muito obrigado pessoal Sucesso na prova E depois volte aqui no canal E deixe a sua experiência aqui nos comentários E boa sorte Então é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo No final deste vídeo Eu vou deixar um link do lado esquerdo Para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Vlogs, curiosidades e muito mais É lá no canal Leo Tira Do lado direito do vídeo Eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior o link para você poder inscrever-se Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera Vocês que estão aí procurando um automóvel Quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos Conheça lá o canal Opinião Sincera Tudo sobre automobilismo Bom pessoal Muito obrigado Que assiste o vídeo E até a próxima Sucesso na sua vida Que Deus te abençoe Pois em Deus não somos ninguém Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros Música Música Tchau. 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 Tchau.